E aí torcedor, eu acho que estão mentindo para nós, eu acho que estão escondendo o ouro, alguém está buscando um novo técnico lá para o Palmeiras, mas não estão falando nada, estão de boca de siri, mas a gente vai no embalo da torcida e vamos fazer análise desse cara que é o possível técnico do Palmeiras. Tem também o sorteio da Comembol Libertadores, então fica aí, e também tem a seleção da sexta rodada da Libertadores, o vídeo está recheado de informação, fica com a gente até daqui um pouquinho. Palmeiras, primeiramente uma excelente sexta-feira para vocês, hoje é dia de sorteio da Comembol Libertadores, mas antes disso eu quero falar para você torcedor o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal Porco Raiz e você está se identificando com os nossos conteúdos, com os nossos vídeos, com as nossas resenhas, se o que a gente está falando aqui faz algum sentido para você, então aproveita e dá uma... se inscreve aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, as nossas atualizações, no mínimo um vídeo por dia e às vezes mais vídeos, dá aquele like também maroto para fortalecimento do canal Porco Raiz, isso nos ajuda muito. Eu queria aproveitar, antes da gente partir para as notícias, mandar um abraço para um dos nossos inscritos, que é o DJ Panchinha Roots, lá do Maranhão. DJ, tamo junto, um grande abraço para você, já já a gente volta com as notícias. Como vocês sabem, na sexta rodada da Comembol Libertadores, o Verdão amassou o Tigre e fez 5x0. E saiu a seleção da sexta rodada da Comembol Libertadores e nessa seleção o Palestra emplacou 3 jogadores, 3 jogadores. Quem que foi para a seleção da Comembol Libertadores? O Wesley, lá na frente. O Danilo, no meio campo, jogou muita bola, Danilo, está crescendo, cara. E o nosso xerifão, Gustavo Gomes, que não podia deixar de ser. Jogou muito na zaga, ainda subiu e fez um golaço de cabeça, monstro e monstro. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, para todos os jogadores do Palestra, olha que legal. O cara jogar bola, bem jogada, com raça, com determinação, faz isso. Expõe o cara na mídia, faz com que o cara tenha sucesso, faz com que o nome do cara vá lá para as alturas. Então fica o recado aí, pessoal. Parabéns Wesley, Danilo, Gustavo Gomes, muito legal, é, torcedor. E a mídia está no silêncio bem complicado, né? Ninguém fala nada, alta cúpula do Palmeiras resolveu fechar o bico, boca de siri. Estão fazendo o contrário do que fizeram lá com o Ramírez, né, no Equador. Agora está todo mundo de boca fechada para evitar vazamento de informações e complicar a possível contratação. Mas, em contrapartida, tem uma campanha na internet que está liderando as pesquisas aí a favor do Gabriel Heinze, o técnico argentino que todos os palmeirenses, ou a grande maioria dos palmeirenses, querem que venha treinar o Palmeiras. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente sobre o Heinze, mas vamos falar um pouquinho dele para ilustrar essa campanha, essa situação pró-Heinze que estão fazendo na internet, né? O Heinze, ele é um técnico que fez fama no Vélez Sárcius. Ele fez um time morto, um time detonado, um time acabado jogar bola. E o que ele fez de mais legal nesse time foi lapidar as pedras brutas, pegar os garotos da base, trazer para o time principal, para o time profissional e transformá-los em grandes jogadores profissionais. E, com isso, trazer para o clube lucro que ficou na marca de 40 milhões de euros. Então, torcedor, para você ter ideia, né? O cara fez milagre num time que estava destruído, destruído. Ele é um cara que gosta muito do jogo de posição, né? O que é o jogo de posição? É aquele jogo que o jogador aprende a jogar sem a bola, para se posicionar, ocupando os espaços do campo, né? É o famoso vai para o vazio, vai onde a bola pode vir com mais tranquilidade. E isso gera uma dinâmica e uma velocidade em campo, que é o futebol vistoso, é o futebol moderno, é aquilo que a gente quer ver. Além disso, o jogo de posição também tem como regra você atrair os marcadores na saída de bola, atrair os marcadores para a zaga, né? Fazendo com que o meio de campo fique menos povoado de marcação e você consiga sair jogando limpo, tocando a bola rapidamente para os três meias. E esses três meias, então, conseguir fazer a jogada com mais agilidade, com mais tranquilidade. É um cara que gosta de manter a marcação lá em cima, né? Gosta de agilidade, gosta do futebol jogado com a bola nos pés, gosta da posse de bola. E é um cara, assim, eu acho que seria muito legal aqui no Palmeiras. O único problema, é o que toda mídia alternativa tem falado, é que o Palmeiras possa ter, assim, algum receio em trazê-lo na questão pessoal. Ele é um cara que gosta de ter tudo na mão. E, de repente, ele pode querer mandar até no diretor de futebol do Palmeiras, e talvez o Palmeiras não queira justamente isso. É o que está se ventilando aí. Mas eu não acho que é por aí. Eu acho que ele é um cara pró-vestiário, pró-atleta. Depois que ele fizer o vínculo com todos os atletas, ele vai proteger esses caras, vai blindar esses caras. E também é um antimídia besta, né? Vamos dizer assim. Aquelas perguntas tendenciosas e negativas que alguns jornalistas fazem nas coletivas, ele vai cortar. Porque ele é um cara que não gosta de blá-blá-blá e nem de mimimi. Por isso que o nosso canal Porco Raiz queria esse cara treinando o Palmeiras. É isso. E aí, torcedor, e acaba de acontecer, então, o sorteio da Comembol Libertadores. Eu, sinceramente, chego à conclusão que Deus é palmeirense. Muitos poderão dizer, pô, que a gente tinha que pegar o Del Valle para a gente dar o troco no Ramires, mas eu não penso assim, não. Eu acho que o futebol não tem que ser tratado só na emoção. Às vezes a gente tem que ser um pouco racional. Nós fomos sorteados e pegamos o Delfim, que é um time sem tradição na Libertadores. É a primeira vez que ele chega nas oitavas de final de uma Libertadores. É um time que dá para o Palmeiras ganhar, mesmo a gente estando nessa crise que estamos. E o que é o mais interessante é que a gente ganha tempo de preparação para chegar lá na frente muito melhor do que a gente está hoje. A gente sabe que com o time que nós temos e como está, a gente não chega, a gente não passa do mata-mata, por exemplo, se a gente pegasse um time um pouco mais forte. Então, Deus é palmeirense. Eu não tenho dúvida. E aí a gente pega o Delfim, temos que passar pelo Delfim, aprender com isso e se fortalecer ainda mais. E aí depois a gente pode pegar ou o Jorge Wisterman ou o Libertar na próxima fase, que também são times que não são pedreiraças. A gente já vai estar fortalecido ganhando do Delfim, que a gente tem que ganhar. Vamos pegar o Wisterman ou o Libertar, que também não são lá grandes coisas. Dá para a gente passar. E aí a gente chegaria, então, à semifinal da Libertadores. E aí lá a gente poderá pegar e deverá pegar, se passarmos, o River Plate. E aí a gente vai ter que estar bem mais amadurecido, bem melhor treinado para poder chegar numa final. Mas está interessante e eu achei show de bola esse resultado. Bom, torcedor, é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Queria desejar uma excelente sexta-feira para todos vocês. Um excelente final de semana. Amanhã a gente volta com mais um vídeo. Obrigado pela audiência, pela paciência. Fui!